Meu corpo cansado Procura o seu Eu sigo o caminho Sozinha Mas levo você Meus olhos Sorriem Te dizem adeus Eu volto pra casa Sozinha Mas levo você Por que não vem? Não entendi O que é que eu vou fazer? Preciso ouvir sua voz De novo, outra vez Seu rosto bonito Faz parte de mim Eu sigo o caminho Sozinha Mas levo você Por que não vem? Não entendi O que é que eu vou fazer? Preciso Preciso Ouvir sua voz De novo, outra vez Seu rosto Seu rosto Bonito Faz parte De mim Eu sigo o caminho Sozinha Mas levo você Mas levo você De novo, outra vez Eu sigo o caminho Seu rosto De novo, outra vez Seu rosto Obrigado.